Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Tem vários pontos de redução, mas eu vou lembrar rapidamente. Primeiro eu montei a loja em Divinópolis, que foi um grande momento para mim. Com 3, 4 meses eu já tinha montado a segunda loja, para você ter noção. Ganhei tanto dinheiro no Natal e as pessoas acreditaram em mim onde eu comprava o fornecedor. Que eu já consegui montar a segunda loja. E ali crescer no interior foi muito bacana, mas até que eu encontrei uma pessoa que falou uma coisa para mim. Muito importante, pode ser que sirva para as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive você fala muito sobre isso e eu concordo e comungo muito com isso. Um dia eu estava em um hotel, em um evento, e eu conheci uma pessoa que tinha uma grande rede de calçados e confecções em Belo Horizonte. O senhor Luiz Dalude. E ele falou comigo, Ricardo, ele ficou encantado de ver o meu entusiasmo, a minha vontade. Você falou, eu escutei 3 anos, eu tenho ser energista, imagina com 18 anos de idade. Eu já tinha uns 20 anos de idade. Eu falei, cara, você é um gênio do Marques, de vontade de trabalhar, você tem que ir para a capital. Eu falei, não, senhor Luiz, você está louco, não tem condição nunca de ir para Belo Horizonte. Ele falou, cara, eu vou te levar para Belo Horizonte. Você tem que estar em Belo Horizonte. E você anota uma coisa, eu vou te falar que você nunca mais vai esquecendo a sua vida. Uma coisa é você, Ricardo, do interior, aqui de Divinópolis. Outra coisa é você frequentar o ambiente da capital de Belo Horizonte. Você vai mudar a sua cabeça. Você vai tornar um outro tipo de empresário. Outra coisa é quando você sair de Belo Horizonte e for empresariar em São Paulo. Você vai mudar completamente a sua cabeça. Você vai ver que você pode ser muito maior do que você é, do que você pode ser em Belo Horizonte. E outra coisa é quando você tiver a oportunidade um dia de empreender em Nova York. Você vai ver que em São Paulo, perto de Nova York, vai ser outro nível de compreensão de empreender no mundo dos negócios. Então você, e eu tenho certeza que você vai chegar em todos esses níveis. Graças a Deus eu já sou de São Paulo, não estou indo em Nova York. Mas foi muito importante para mim. Eu fui para Belo Horizonte. Esse cara me ajudou. Eu lembro que foi um negócio muito pesado. É importante isso para as pessoas que estão assistindo. Quando eu fui lá, ele falou, cara, então tá bom, então eu vou lá, São Luiz. Ele falou, cara, eu estou fechando uma loja muito boa, porque ele estava mais velho. Eu vou passar essa loja para você. O aluguel dessa loja é 50 mil reais e você vai ter que pagar 400 mil de luvas. Ele falou, São Luiz, o senhor está maluco? As nove lojas que eu tenho hoje, eu pago 15 mil de aluguel nas nove lojas. Ah, em Divinópolis tem nove lojas? Não, nas lojas ao redor de Divinópolis. Interior de Miras, tudo interior. O senhor está maluco? Eu não tenho nunca condição de pagar 45 mil reais. Quanto mais 400 mil? Acho que 400 mil é o meu estoque nas minhas lojas. Você está maluco? Fica, calma. 400 mil de luvas, é para você comprar o ponto dele. De luvas, para comprar o ponto. Aí ele falou, calma, que eu vou te falar o seguinte. O aluguel você vai pagar. A luvas você vai me pagar daqui seis meses se o negócio der certo. Se não der certo, a gente rasa essa promissória. Sou Luiz da Luiz. Voltei para o Divinópolis, não dou conta, eu e minha esposa. Não vou dar conta de comprar. Aí eu fiz uma coisa que é muito importante as pessoas aprenderem. Saber fazer conta. Como é que você toma decisão? As pessoas falam que empresário tem que correr risco, correr risco, correr risco. Mas eu não acredito só nisso. Você tem que saber correr o risco. Perfeito. É muito fácil falar em correr risco e você correr risco sem saber e quebrar o seu negócio. E quebrar é muito triste. Risco calculado. Então você tem que saber. Então a pergunta para você saber correr risco é muito simples. É fazer conta. Eu voltei para Belo Horizonte, fiz uma conta de quanto eu tinha de lucro nas nove lojas. Gente, eu tenho aqui hoje mais ou menos uns 80, 100 mil reais de lucro nessas nove lojas que sobravam para mim por mês. Se eu pagar um aluguel de 45 mil reais, tudo a total, isso quebra a empresa ou não quebra a empresa? Não, isso não vai quebrar a empresa. O que pode acontecer é eu perder esse dinheiro seis meses e tudo. Se aquela conta fosse... Se lucrava mais 45 mil reais? Se eu não ganhasse 45 mil reais, por exemplo, por mês, eu não podia ir. Só que eu ganhava 100 mil reais por mês. Ah, nas nove lojas você ganhava 100 mil. Nas nove lojas. Então, gente, o risco aqui é um risco calculado. Então sempre quando você vai correr um risco, você que está me ouvindo, preste atenção, faça a pergunta. Se der merda total, o que que acontece? Se a merda total é você perder seu negócio, você não pode correr esse risco. E aí eu tomei a decisão de ir. E aí eu fui e essa loja vendeu mais do que as dez lojas juntos multiplicado por dez. Que da hora. Então, assim, eu arrebentei de vender nessa loja minha, peguei um nome na capital e dali foi um grande passo de crescer em empresa. Depois foi outro passo que foi para o Espírito Santo sair do Estado, que também foi muito importante. Deixa eu comentar em cada passo, pode ser? Pode. Esse foi muito importante. Amei a história. Inclusive é o que você fala muito, né? Que é o ambiente, né? Exato, amei a história, concordo 100%. Vou pontuando algumas coisas com o Mark, acho que é do que ele está falando. Ele vai contando vários pontos de inflexão dele. Primeira coisa que quebreu a cabeça dele foi o seu Luiz. Então ele estava conectado com uma pessoa do próximo nível. Uma pessoa já mais sábia, mais velha, com maior poder de execução, com mais resultado. Então o que você pode tirar disso aqui? De sempre ter um mentor. Que talvez pode ser pela internet, naquela época não tinha como ser pela internet. Hoje tem como. Aqui você está tendo uma mentoria gratuita com a gente. Então... Isso é muito importante que você falou, viu? Importante demais. Eu lembro direitinho, fecho meus olhos, eu lembro direitinho. Falei, cara, aquela fala daquele homem pra mim mudou a minha vida. Então sim. E o que você falou? Ele era o meu mentor naquele momento ali. Eu tive um cara que mudou a minha vida também. O Ari. Eu era corretor de imóveis. Eu tinha um carrinho de 18 mil, era um Polo. Meu primeiro carro. Aí eu fui ganhar uma comissão boa e entrou na comissão um HB20. Eu entendi a diferença aqui com o HB20 de 35, 37 mil. Todo empolgado, o Ari chegou, ele era cliente do meu pai na imobiliária. Ari, comprei o HB20 aqui, ó. E tá, vou pra faculdade fazer engenharia civil. Ele, bom demais. Aí a gente foi lá, conversou a manhã toda. Aí ele estava indo embora, eu encostei na porta da imobiliária. Ele ficou na minha frente e o carro do outro lado da rua. Aí ficou, eu vi o Ari aqui e o carro no fundo. Aí o Ari falou assim pra mim, Marcos, eu estava pensando aqui. Se eu fosse você, eu venderia esse carro seu. Voltaria pro Polo. Falei, por quê? Falei, não, você é muito novo, cara. Você tem que fazer igual o bambu chinês. Você vai ter esse carro aí, ele é quase o dobro do preço do outro. Você vai ter que pagar seguro, é um carro mais visado pra roubar. Se eu pode ir em velho, ninguém queria roubar. O HB20, o povo quer roubar. Você tem 18, 19 anos. Você não precisa de um carro tão bom quanto esse. Se você for mostrar um imóvel melhor, você pega o carro do seu pai. Pra fazer branding. Só que não era essa palavra na época, né? Pra passar mais confiança. Pega esse carro. Volta pro menor. Pega esse dinheiro e compra um imóvel. Junta mais comissão e compra o lote. Começa a revender. Você sabe o que é bambu chinês? Eu falei, não. Foi o bambu chinês. Ele cresce cinco anos pra baixo. Raiz. Só pra depois crescer pra cima. Você acabou de ganhar dinheirinho. Você vai trocar de carro já? Você tá querendo fazer isso pra aparecer pros outros da faculdade. Pra ter o melhor carro da turma. Pra poder aparecer pras meninas. Você vai meter o pé pelas mãos, cara. Não é hora de você dar esse salto. É hora de você voltar pro carro que você tinha. Pegar o dinheiro e investir em algum imóvel. Comprar um percentual junto com o seu pai. Fazer alguma coisa. Juntar mais comissão. É de você refazer dinheiro. Esse dinheiro tem que voltar pra gerar mais dinheiro. Não pra você poder ficar patente de carrão aí do ano. Certíssimo. Você tem que ser um bambu chinês. Cresce pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Igual o bambu chinês. Cinco anos. Depois você cresce pra cima. Cara, eu fui embora pra casa. Com aquilo na minha cabeça. E aí eu falei, quer saber? Eu vou seguir o irmão ali. Porque ele era um cara que era construtor, tinha um monte de prédio, um monte de kitnet. Já ganhava uns 150 mil por mês de aluguel. Ele era muito foda, assim. Um dos maiores clientes da imobiliária. Eu vendi o carro. Com o dinheiro que sobrou. Sabe o que eu comprei? Comprei um curso de leilão de imóveis. Que apareceu logo depois. Até hoje eu arremato em imóveis de leilão. Já ganhei milhões de reais com o leilão de imóveis. Com o conhecimento que eu adquiri do dinheiro que sobrou desse carro. E entrei no marketing de tal. Primeiro que eu tinha meia de marketing de tal de lançamento que eu comprei foi o que é de dinheiro. Cara, se eu não tivesse batido esse papo com o irmão ali, minha vida não tinha transformado como ela transformou. Então o papo de ter conversado com esse cara mais velho, mais sábio, me dado esse input, eu ter seguido mesmo sem querer, mudou minha realidade. Foi igual o assunto do seu Luiz. Então o primeiro ponto que a gente pode tirar aí. Segundo ponto que a gente pode tirar. As coisas que a gente trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. As lojinhas de Divinópolis e Interior de Minas Gerais fez o Ricardo Aéreo bater 100 mil ali de lucro por mês. As nove lojas. Mas aquela região não ia fazer ele para um nível maior. Por quê? Dentro do marketing chama mercado endereçável. O mercado endereçável, a quantidade de clientes que podem consumir o produto, se tratando de interior, é muito menor e é reduzido em relação a capital. Lógico. Então é dois insights, três insights para tirar. Tenha conselheiros. Outro. As coisas que eu trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Você tem que fazer coisa diferente. Tem que correr risco calculado. E terceiro, tamanho de mercado. O mercado endereçável é muito maior. Dentro de infoprodutos, você vai ganhar muito mais dinheiro ensinando inglês do que ensinando russo. Quase nenhum brasileiro quer aprender russo. Muitos brasileiros querem aprender inglês. Então o mercado endereçável é maior. Muito da hora. Vai para o outro ponto de seleção que eu vou pontuando. Ele falou, né? Interior, Belo Horizonte, São Paulo e Nova Iorque. Não, a visão desse cara, ele era... Ele era o que? Onde longe de Móveis também? Ele era um dos maiores varejistas que tinha na época de Belo Horizonte. Tinha várias lojas e tudo. A visão dele é para Lóveis. Agora você tem que chegar em Nova Iorque. Aí depois, um outro grande que eu falo assim, são grandes mundos que a gente tem que dar, que é sair do estado. Para mim, montar uma rede de eletrodomésticos em outro estado também foi um momento muito difícil de a gente ter coragem de sair e enfrentar outros concorrentes de outro estado. Aí nós fomos para o Espírito Santo e deu muito certo. Dando certo o Espírito Santo... Por que essa escolha espirituante, você sabe? Porque estava do lado ali do estado, ali pertinho. Logística de entrega de... Logística. Caminhão. Exatamente, a logística do lado. Então ficava mais fácil para a gente. Então a gente aprendeu em ir para o estado do Espírito Santo, enfrentar um grande concorrente em um local. E quando a gente pegou esse conhecimento, foi um ponto muito importante que depois que você pega o conhecimento, a prática e a sabedoria de tocar aquele negócio, para a gente partir para outro estado, nós não tivemos dificuldade. Aí depois nós já fomos para o estado de Alagoas, depois nós fomos para o estado da Pernambique, Bahia. É, porque eu aprendi aquele conhecimento. Porra, nós já sabemos gerir uma rede, enfrentar um concorrente fora do estado. Então agora a gente vai reaplicar esse modelo em outros estados. Foi quando a gente foi crescendo e começando a dominar o Brasil todo. Aí obviamente então, esse ponto foi muito relevante, esse conhecimento de invadir o estado de um concorrente e gerir a empresa de mais... De distância. A distância. Porque primeiro, querendo ou não, a gente estava tudo dentro de Minas Gerais. Quando a gente teve que montar um centro de distribuição fora de Minas Gerais, contratar um RH fora de Minas Gerais, contratar um diretor fora de Minas Gerais, foi um outro nível de conhecimento que eu tive que buscar.